Pode ser. Pode ser, mas pode ser no final. Eu vou lá embaixo pegar, rapidão. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo aqui, né, Sandra? Tudo bem por aí? O que você achou do meu cabelo? Nossa, que top! Que legal, cheia de luz. Tá linda! Amém, amém. Que bom, obrigada. Fazia tempo que eu não fazia luzes, aí como ele deu uma crescida agora, eu falei, vou dar uma mudada, né? A gente enjoa da cara, né, Thierry? Ficou lindo, deu uma iluminada. Eu tenho que fazer no meu também. Então, o Jefferson falou assim, não precisa de luzes, você já é iluminada. Eu falei, não, 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 não. É isso, que top! É isso aí, gente. Vamos ver quem está aqui, né, na sala com a gente. Tem bastante convidado hoje, ó. Tem o Adriano, tem o Glória, Angelina, o Enio. Boa noite, Glover. Seja muito bem-vindo. Josi Barbosa, Cátia, minha amiga lá de São Paulo, seja bem-vinda. A Josi também é convidada do Adriano. Top! Seja muito bem-vinda, Josi. Larissa Silva, Cirlei, o pessoal está entrando aí, eu mandei nos grupos lá também. A Cirlei, eu acho que é a minha convidada. Cirlei, você é a minha convidada? Fala se sim ou não. Eu não sei, porque eu mandei para bastante gente. Bora para cima, é isso aí. O que você achou do meu fundo lá? Ficou bonito, hein? É do próprio programa aí de vocês? Dá para mudar o fundo? Não sabia não, isso aqui. Também não. Eu não sabia não. Rosa, eu não sei se a Rosa está me ouvindo. Eu pedi especialmente para o Rodrigo para falar a composição dos olhos para você, Rosa. Porque a Rosa que pediu, parece que ela tem uma cliente que quer comprar. Ela quer saber se tem pimenta, o Rodrigo, na composição do cúrcuma. Vamos ver agora. Se a Rosa estiver aí, Rosa, é para você isso aí, para você tirar a sua dúvida. O que você perguntou para mim, eu não sabia. Olha, porque a letra está pequenininha, mas vamos ver se eu consigo ler aqui. Só o tamanzinho da... Meu Deus, meu Deus. Ingrediente. Óleo de girassol, gelatina E cúrcuma Só? O Rodrigo, esse aí deve ser aquele que é metade cúrcuma e metade óleo, né? Ou não? Não, não. Esse a Anvisa não permitiu. Lembra que eu já tinha falado? Aqui, olha como é que ela vem. Ah, é uma bolinha de óleo. É, é uma bolinha de óleo. Na verdade, a praticidade... Por que que é gelatina, né? Que é a capsulazinha feita de gelatina. E dentro é só óleo de cúrcuma. Não tem outro aditivo. Você toma duas ao dia. Uma de manhã... É igual aquela do ômega, então. É igual a do ômega, né? Exato. E o outro é o dos Ingest, né? Legal. A do Zengest, óleo de girassol, gelatina, né? Que é para fazer a cápsula. O que mais? Aroma de hortelã, pimenta, coentro, gengibre, alcaravia, cardamomo, funcho e anis estrelado. Então é a composição dele mesmo, só que é encapsulado. É, não teve mudança, não. Duas cápsulas ao dia também. É legal. É legal. É legal porque a gente aproveita mais, né? Vendo que ela já é mais clarinha. Ah, legal. É bom, então. Então, o que que acontece? Então, é a mesma composição do óleo. Porém, é mais assim, eu acho que é melhor porque você não perde... É porque é uma tendência que já tem nos Estados Unidos. A maior parte dos mix ou óleo que as pessoas gostam de ingerir, você também tem a opção já preparada na cápsula. A pessoa não tem que comprar uma cápsula vegetal, ainda, ah, quantas gotas tem que botar, não sei o que, então já fica tudo pronto. Então, futuramente... É, às vezes você quer levar de viagem e não quer ficar pingando em qualquer foto, né? É bem mais fácil. Lógico que o óleo, por exemplo, do Zengest, da cúrcuma, você vai ter outras aplicações, né? Você também pode usar topicamente, né? Às vezes botar no difusor, enfim. Às vezes você vai fazer um outro blend. Mas ele, para esse uso específico puro, né? Sozinho, aí você tem a cápsula. Porque muita gente não sabe, eu até falei isso no alinhamento de domingo, eu estava vendo o vídeo aí, eu conheci esse rapaz lá na Amazônia, na extração da Copaíba e tudo que a gente foi em 2019, né? Que a viagem foi para a Amazônia. E ir lá, no navio que a gente estava lá, no meio lá do Rio Negro, quando falou que a gente iria ter a parte de suplementação, então, olha que loucura, isso foi anunciado em 2019. E basicamente a nossa linha começa a vir ali de 2021 para cá, né? Nos Estados Unidos, a do Terra fatura anualmente por volta de 1 bilhão e meio de dólares por ano. Então, dos 2,5 bilhões de dólares que a do Terra fatura no mundo, 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500, é só do mercado americano. 70% desse faturamento no mercado americano é da linha de nutrição. É a linha de suplementação. Então, o americano consome muito produto assim, ele monta, vamos supor, 100 pontos, dando exemplo, de suplementação, 25 pontos para ganhar o produto grátis do mês, de óleo essencial. Ah, está faltando um ou outro óleo. Ou de 150 pontos. Pega 100 pontos e 50 de óleo, ou 125 de suplementação, ou 25 de óleo. Porque com o tempo, você começa a ter um estoquezinho de óleo em casa, para fazer os seus blends, aquela coisa toda. Mas a parte de suplementação acaba mensalmente. Então, aqui são 60 cápsulas. Você tomou duas ao dia. Então, no final de 30 dias acabou. Estou com a ideia, né? A gente agora no Brasil tem a de Zengest, a de Tomeric, a Cúrcuma, a do On Guard também, a do Zendocrine, para trabalhar a questão de desinflamação do fígado e tudo, e as vitaminas. Então, isso compõe a parte de encapsulados, né? Por enquanto. Futuramente, o que a gente vai ter de encapsulado? Você também tem Copaíba, nos Estados Unidos, em Softgel. Você tem o Adaptive, em Softgel. Você tem o Deep Blue, também, em Softgel. Você tem o Serenity, em Softgel. Então, essa linha vai ter mais ou menos uns 10 produtos. E que... Eu até botei no PowerPoint que eu usei no domingo, né? Que eu posso compartilhar. Eu até deixei separado aqui para compartilhar de novo com vocês. Mostra o que cada linha dessa faz. Sabe? É a desinflamação, complemento de nutrientes, micronutrientes básicos. Então, cada um deles é feito para uma coisa que a gente pode estar utilizando. É muito prático utilizar isso. Se torna mais simples também. Teve o lançamento de outros produtos. A gente teve o lançamento do Zendocrine, de 5ml. A gente fala assim, Rodrigo, mas o Zendocrine já tem, o de 15ml. Mas no Brasil, muito dos óleos que a Anvisa libera para ingestão, ela libera só na versão de 5ml. Então, esse aqui já veio, ó, aroma natural. Então, todo o óleo essencial da Loterra, seja de 5ml ou de 15ml, que tiver escrito aroma natural, está liberado para ingestão. Então, por exemplo, a cúcula, o de 15ml, vem escrito aroma natural. Aí é liberado para ingestão. Então, basicamente, ah, qual que pode ingerir, qual que não pode, né? A princípio, o que é liberado pela Anvisa são todos que têm escrito aroma natural. Seja ele mix, seja ele óleo individual. Outro óleo que é fantástico, é esse aqui, ó. Eu nunca tinha ouvido falar. Erva baleeira. Por que ela recebe esse nome de, que remete à baleia, né? São pescadores que há muitos anos, no litoral brasileiro, principalmente ali na região do Paraná, do sul do Brasil, que ia pescar baleia, muitas vezes se machucava. Então, ao retornar para casa, eles pegavam essa erva e usavam para poder fechar machucado, cicatrizar, ser anti-inflamatório. E a Eudoterra conheceu esse óleo, começou a pesquisar, descobriu que tinha uma demanda e que realmente ele tem todas essas propriedades. já está sendo feito um estudo científico, assim como o Breu Branco. Já foi até apresentado, agora no Leadership, alguns desses estudos para tratamento de artrite e reumatismo, para dor muito aguda e tudo. Para pós-operatório também, se eu não me engano, qual foi o pós-operatório? Eu acho que foi cirurgia de dente também, alguma coisa desse tipo. Então, a Eudoterra está desenvolvendo já os estudos com a equipe médica científica do Brasil. Então, isso é legal, porque são estudos que estão sendo feitos aqui, não é de fora para a gente poder ter essa certeza. Então, mais um óleo que vai sair do Brasil para o mundo todo. Então, hoje a gente já tem aí basicamente, acho que uns 10 óleos essenciais, se não mais, que saem do Brasil para o mundo. Acho que o Brasil é o país que mais tem óleo essencial que fornece para o mundo todo. Isso é bem legal. E a Eudoterra até falou no evento o seguinte, se nós, consultores, conhecemos algum óleo essencial que a Eudoterra ainda não tem, mandar para eles que eles vão pesquisar. Vão fazer um estudo, ver se realmente é um óleo essencial, realmente se passa no CPTG, analisar os resultados e se for viável, assim como foi a erva baleeira, que foi uma pessoa que indicou, a Eudoterra vai colocar para venda. Então, isso é bem legal, porque a Eudoterra está sempre buscando evoluir. Amazonas, no Amazonas, tem uma árvore que se chama sucupira. O pessoal fala que é muito bom. Eu não sei, eu não usei, mas é legal também. Eu já ouvi falar também, nunca usei. Mas por estar na Amazônia, a sucupira não é uma coisa estranha para a gente. Provavelmente o Eric, que é o responsável por isso, por estar fazendo toda essa pesquisa na América do Sul e América Latina, América Central, quer dizer, ele já deve ter pesquisado ou, porventura, deve estar pesquisando. O Eric, inclusive, que é brasileiro, que toma conta por achar novos produtos, novos óleos essenciais na América Central e aqui na América Latina, acabou de ser designado também para a Oceania. Então, ele agora toma conta, não só daqui da América Central e América Latina, mas também da Oceania para descobrir novos óleos essenciais. Então, bem legal isso aí também. Então, vai ser legal. Vai ser legal, né? O pessoal vai começar a pesquisar e que vai dar de gente falando aqui em casa tem um óleo aqui em casa. É, então, assim, e aí a Adoterra, ela diz que aparece muita coisa, né? Que eles olham e tudo, mas nem sempre tudo é viável. Porque, às vezes, também é o seguinte, o óleo pode até ser bom, mas, às vezes, não tem... Ele não é em larga escala, né? Então, não consegue lançar agora. Ou a Adoterra vai ter que investir em plantar para poder daqui a uns 5, 6, 10 anos poder trabalhar com isso. Ou então, melhor deixar de lado e ver quais são os óleos que têm demanda, não só demanda, mas que têm escala que dê para comercializar. Isso também é muito importante. Outra coisa que é bem legal também, né, Rodrigo? A gente se alientar. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu quero suplementar, né? Muitas vezes, aqui a gente tem pessoas até mais velhas de 50, 60 anos, né? 70 anos, a pessoa fala assim, eu quero suplementar. E acaba comprando de farmácia, outros laboratórios. Então, a Adoterra já tem bastante suplemento, vai ter mais, ou seja, a pessoa já vai poder se ativar, né? Com essa suplementação. Então, é bem legal a pessoa ficar bem atenta, porque tem gente que não sabe que a gente tem o nosso complexo, né? O VM complexo e o nosso ômega. Então, são suplementos que a gente pode substituir aqueles da farmácia, porque às vezes a pessoa já vai ter que investir mesmo. Só que, ao invés da pessoa pagar na farmácia, ela vem e faz um ativo aqui, na Adoterra, né? É, uma das coisas que é legal quando você fala de suplementação, se possível, né, para a pessoa, é você usar tudo de uma mesma marca, né? Porque você sabe que é de um mesmo laboratório, que eles têm sinergia entre eles. O que acontece é que as pessoas não se dão conta disso, aí compra a vitamina de uma marca, os ômegas de outra, ah, não sei o que de outra. E fica com um monte de laboratório, né, em casa, quando você deveria ter de um só. Isso ajuda a ter uma sinergia. No caso da Adoterra, como a gente tem a certeza de ser um certificado de pureza, ser um produto puro, né, é a empresa que a gente representa, então o ideal é que você consiga, né, montar a sua suplementação toda da Adoterra, porque você sabe que os produtos da Adoterra vão conversar entre eles, né? É, e além de tudo, além de tudo isso que você falou, vai voltar uma pontuação para a pessoa, né, então se a pessoa, se atentar a isso aí, a pessoa vai ter muito mais lucratividade também, né? Exato, porque você é muito bem pago para fazer isso, né, utilizar o produto e compartilhar. Então, eu sempre digo, né, para quem está começando... Caiu? Acho que ele caiu. É. Vamos conversando aí, o Rodrigo caiu. O Rodrigo estava falando sobre plantas, né, hoje uma pessoa me perguntou se a gente tinha o óleo de... Amora branca, é uma plantinha, branquinha, sabe, uma ervinha, que é muito bom para colesterol. E é o Rodrigo falando agora, e eu vou dar a dica lá para eles também, né, sobre essa plantinha aí. Vamos esperar ele entrar de novo para ele começar. Não, mas eu já estava falando, é, nossa, vai ser mais ou menos assim mesmo. O Jeffy falou que eu estava conversando muito. Eu falei, não, mas eu queria ser uma live mais despojada aí. Rodrigo? Eu acho que caiu a obrigação. O Jeffy falou que eu estava conversando demais, que foi mandar bala aí. Você... O que eu estava conversando demais? Eu queria uma live mais assim mesmo, né, a gente tirar dúvidas. Legal. Então, eu não sei se vocês escutaram sobre o que eu falei sobre consumo, ou não. Você falou um pouco e aí você caiu. Ah, tá. O que eu estava falando é o seguinte, que o ideal é você usar tudo de uma mesma marca, no caso da Adoterra, se você já utiliza. O ideal é você fazer a sua suplementação toda através da Adoterra, porque você sabe que é do mesmo laboratório, mesmo a fonte, então eles vão conversar. Isso serve no dia a dia também. Ah, sei lá, vou comprar uma vitamina, aí compro a vitamina de um, o ômega de outro. O ideal é você ter tudo de um mesmo laboratório. Como isso já é um negócio para a gente, então a gente ainda recebe cashback e recebe bonificação para fazer isso. Beleza. Então, esse é um ponto bem legal. Segunda coisa, é que você tem que entender o seguinte, ah, o meu consumo mensal na Adoterra, sei lá, é 600 reais, de 600 a 800 reais, dependendo se você quer produto grátis, ou se além do produto grátis, você quer fechar o poder do 3. Então, 600 a 800 reais. Então, qual é o meu pensamento? Primeiro pensamento, cara, eu tenho que fazer com que o meu consumo saia de graça. Eu tenho dois caminhos, eu posso ir pela revenda do produto, eu posso ir pela, pela produção da minha equipe. O ideal é que seja pela revenda. Por quê? Porque se eu consigo ter um lucro líquido ali de 600 a 800 reais por mês de revenda dos produtos da Adoterra e ainda ganho mais 600 a 800 reais de comissão da minha equipe, de tudo que gerou ali de comissoramento, então, pô, eu estou consumindo de graça e ainda estou botando ali 600 a 800 reais no bolso. Então, isso é bem legal. Um dos fatores que te ajuda a fazer isso é pensar no poder do 3. Muitas das vezes, a gente pensa no poder do 3, os três níveis, né? Ah, eu tenho que fechar os três níveis para ganhar 7,500. Isso é maravilhoso. Mas se a gente parar para pensar, o segundo nível do poder do 3 já torna o seu negócio autossuficiente. Porque se a gente pensar que, ah, fiz 150 pontos, vai dar ali entre 700 a 800 reais. Então, pô, eu tenho 1.250 reais, só o seguinte, eu digo o seguinte, que se eu não vender nada, mas eu mantiver a minha estrutura de dois níveis do poder do 3, eu pago o meu consumo e ainda ponho no bolso ali mais ou menos 400 reais limpinho. Na verdade, dá até um pouco mais, porque para fechar o poder do 3, se você somar a pontuação, você tem 1.250 do poder do 3. Mas se você juntar os outros bônus, provavelmente, normalmente, tá? A pessoa ganha no mínimo 1.500 reais. Em média, uma pessoa que tem o poder do 3 nível 2, ela vai estar ganhando entre 1.500 a 2.000 reais por mês. Então, significa que ela vai gastar ali de investimento nos produtos dela em torno de 800 reais e ela ainda vai sobrar ali de 400, se for o mínimo, se a gente botar o mínimo, até 1.000 reais limpinho, sem vender nada, se eu for pensar só na estrutura organizacional. Agora, se eu ainda tenho uma lucratividade da venda, ainda diminui mais ainda o que eu preciso tirar do meu bônus, então isso aumenta o meu lucro. Então, muitas das vezes, falta o consultor e a consultora pensar de forma estratégica. Porque se a gente olha, cara, 12 pessoas consumindo produto não é nada de outro planeta. Se a gente trabalhar focado no poder do 3, cara, eu preciso de 3 pessoas no primeiro nível e ensinar os 3 a fazer a mesma coisa. Sendo que eu posso até ajudar. Ah, vamos dizer que eu sou uma pessoa que cadastra muito, que acontece. Aí eu tenho um direto meu que ele cadastrou duas pessoas. Eu posso botar um cadastro ali para ajudar ele a fechar o poder do 3 nível 1, que vai me ajudar a qualificar o nível 2. Então, isso é importante. E às vezes as pessoas estão deixando de consumir produto ou diminui o consumo mensal delas porque não estão fazendo atividade. Então, isso é bem proporcional. Então, assim, ah, não consigo fechar o poder do 3 ou ah, não estou tendo revenda do produto. Normalmente, o que acontece é uma baixa atividade, um baixo compromisso com o negócio. eu até deixei aqui um outro material para compartilhar com vocês que eu ainda estou estudando que foi, cara, esse leadership para quem não pôde ir, perderam realmente um dos melhores eventos nos últimos 4 anos da do Terra que é a Alice Seid, que é a Triple Diamond, que é a número 1 do mundo em ranking. Cara, ela deu um treinamento para a gente de 5 horas que foi um negócio sensacional. E no dia seguinte, na verdade, foi na quinta-feira a gente teve um treinamento de 5 horas com ela e no sábado antes dela ir para o aeroporto a gente ainda teve ali mais meia horinha com ela que foi incrível. E ela fala muito sobre isso, se você aprender a identificar na tua equipe três tipos de pessoa. Basicamente, você vai ter na tua equipe os clientes, que são as pessoas que só consomem produto. Entretanto, ela põe o seguinte, ela classifica essas pessoas com a letra P de produto. Só que ela classifica todo mundo que só consome produto. Às vezes, você tem uma consultora, tem um consultor que não faz negócio, ele só consome produto. Então, esse também, para ela, é um cliente, além do cliente preferencial. Aí tem o C, que são os compartilhadores. São aquelas pessoas que compartilham, compartilham nas suas redes sociais, os olhos essenciais, mas que não tem compromisso com o negócio. Então, ela vai lá, compartilha, mas não é uma pessoa que, por exemplo, faz classe, não é uma pessoa que vai para a conversão, não é uma pessoa que às vezes qualifica para ir para um leadership, muitas das vezes não vai participar de um clube silver, não vai participar de um clube d'ámitter, mas a pessoa compartilha os olhos essenciais e à medida que ela fala ali, fala um pouquinho com a rede dela de contato, faz um pouquinho de divulgação na rede social, isso gera alguma venda, gera algum volume. Ótimo, esses são os compartilhadores. E tem os construtores, que ela chama de CC, que são as pessoas comprometidas com o negócio. São as pessoas que buscam fazer, organizam o evento, fazem as suas classes, participam das convenções, do leadership, vai por tour, pós-leadership, tour, pós-convenção, enfim, são pessoas proativas. Então, basicamente, ela divide a equipe nesses três modelos e ela fala, cara, 90% do meu tempo é para os construtores, que são as pessoas que eu estou buscando. Isso eu estou falando, ela compartilhando com a gente, na hélice. aí ela diz que continua fornecendo educação continuada e toda a estrutura para os compartilhadores e para os clientes, uma coisa que eu achei sensacional, que eu falei assim, cara, se a gente adotar isso com o que a Doterra vai lançar do clube de vantagens, que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho, cara, a retenção vai bater em 80% tranquilamente. O que a hélice faz? Uma vez por mês, e aí você fica a seu critério. Você pode fazer esse individual ou coletivo. Ela tem uma aula só para os clientes. Então, ela não chama os consultores para essa aula. Então, é uma aula de troca, que vem daqui batendo um papo e tudo, mas para falar só de produto, falar de protocolo. Então, tem uma aula ali mensal para os clientes. E aí, isso encaixa muito bem com o clube de vantagens que a Doterra vai lançar a partir de janeiro. vai ser uma promoção a princípio, porque isso é um teste. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Foi uma ideia que nós tivemos. Eu falo nós porque eu participei dessa ideia lá no resort, em março, no Clube Médio, sentado com o Paulo para conversar. Eu dei essa ideia para ele. E ele também, a gente veio conversar, daqui a pouco veio o LR, o Elies. Então, a gente sentou os 3D Show Diamonds e começou a conversar de como tornar o nosso negócio mais simples para o cliente preferencial e mais acessível a parte do negócio. O negócio ainda tem coisas para vir. A Doterra está desenvolvendo uma linha de produtos para a classe C e D, que são produtos mais acessíveis e tudo. Então, deve ser lançado a partir do ano que vem. Já está em desenvolvimento isso. Mas, a partir de janeiro, a gente vai ter um teste para o cliente preferencial, uma forma de simplificar o consumo. Primeiro, em janeiro, a Doterra lança o novo aplicativo de cadastro e o novo aplicativo do escritório virtual. Acabar com essa dificuldade que as pessoas têm, que a gente perde aí brincando, 30%, 40% das vendas mensais porque as pessoas não conseguem se cadastrar. Isso é fato. Me desculpa aqui, mas é uma bosta o site de cadastro. Aleluia! Ouviram a gente? É, a gente sempre, com a Sandra, eu sempre conversei isso com o Jafim, com o Jafão, de, cara, é difícil, a gente tem que tentar contornar, que é o que a gente tem hoje. E é engraçado porque é o seguinte, é muito bom reclamar só do site. Porque tem outras empresas que o cara não tem site direito, não tem logística, não tem calceta e não tem produto. E o plano ainda muda toda hora. Então, para a gente, a gente tem o privilégio de reclamar só do site. Logística, o resto de tudo funciona. Então, beleza. Então, eles já apresentaram lá no Leadership qual vai ser o site de cadastro do cliente. Cara, sensacional. Vai ser por aplicativo, então vai ser muito mais rápido, não precisa abrir browser, né? Site do Safari, Google Chrome, nada disso. Pelo celular, o cara baixa o aplicativo, você vai, de dentro do teu aplicativo de consultor, tu abre o QR Code, o cara já pega o QR Code e já baixa o aplicativo dele. Então, isso aí vai ser, vai dar um upgrade para, a gente não vai mais perder venda por causa disso. Então, isso é um ponto maravilhoso para 2023. Isso sai em janeiro. Janeiro começa a promoção do clube de vantagens para cliente, de janeiro a júnior. Se realmente for algo que vá acrescentar, eu acho que vai, isso vai virar, vai deixar de ser promocional e vai se tornar parte do nosso modelo de negócio. Isso não é mudar o plano de carreira, tá? A Doterra não está mudando o plano de carreira, não está mudando a bonificação. Ela está simplificando o acesso do cliente até o consumo do produto. Então, por exemplo, primeira dificuldade que o cliente tem, LRP. As pessoas não sabem nem o que significa. Loyalty Program, né? Que é em inglês a sigla. Aí o cliente, pô, mas o que é LRP? Não sei o que, fica confuso. Então, para o cliente preferencial, a partir de janeiro, esquece a LRP. Vai se chamar Clube de Vantagens. Como o cliente faz para entrar no Clube de Vantagens? Ele vai comprar, ele vai adquirir, a adesão dele do Clube de Vantagens, R$ 259,99. O que vai estar incluso nisso? Frete. O frete para o cliente preferencial, ao invés de R$ 32,00, vai ser R$ 9,99. Ou seja, por menos de R$ 10,00, a pessoa vai ter o frete dela. Então, isso era um outro fator limitante. Muitas das vezes, o cliente queria comprar um óleo. Aí ele ia pagar o frete, que era mais caro que o óleo. Então, pô, R$ 9,90. O frete. Cara, sensacional. E R$ 250,00, para ele aderir ao Clube de Vantagens. O que está dentro desses R$ 250,00? Ele vai receber um porta-óleos de acrílico, lindíssimo, que eles apresentaram para a gente, que cabe 12 óleos. Já já vocês vão entender. O kit introdutório, passa a se chamar kit essencial. Porque a pessoa já recebe no primeiro mês o kit essencial. Lavanda, limão e hortelã. E ele recebe o treinamento mensal, que aí é a nossa responsabilidade, dos produtos. Então, a partir do momento, a partir de janeiro, a gente vai ter que colocar na nossa rotina um treinamento mensal ou semanal. Eu até colocaria semanal. Porque como vai começar a ter muito cliente preferencial, eu colocaria semanal. Uma aula semanal só para cliente. E aí tem que deixar bem claro para os consultores, porque vai ter consultor entrando, às vezes, nesse evento, querendo saber coisas sobre negócio. Não, é só para bater papo com o cliente. Então, você vai participar, você fica calado, põe o teu cliente lá e deixa ele interagir. Ficar calado já não atrapalha. Então, para poder entender. Ótimo. Rodrigo, mas por que um porta-óleos de 12, se ele recebe 3? Porque não é um clube de vantagens? Então, ele vai ter uma assinatura mensal. Cada mês, ele vai receber um óleo do kit living. Durante 12 meses. E ao final do ano, ele vai ter os 12 óleos do kit living. Então, vai ter mês que ele vai receber o Frank Sense, vai ter mês que ele vai receber o Brief, vai ter mês que ele vai receber o Lemo. Ele só não especificou qual o valor da mensalidade, mensal, para a pessoa receber. Provavelmente, vai ser um valor fixo, mas que no final das contas, dá todos os produtos. Acredito que seja isso. Eles só deram um spoiler, né? O programa completo vai ser lançado em janeiro. Ah, já pensou que legal? Então, toda semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, cada pessoa vai definir com a sua equipe. Você vai dar o, por exemplo, vamos dizer, é a primeira semana do mês. Por exemplo, você vai falar sempre do kit essencial, que são os novos clientes. Na segunda ou na terceira semana, você vai falar daquele óleo do mês que a pessoa recebeu. Sei lá, o mês de fevereiro é o Frank Sense para todo mundo. Então, você vai dar aula só sobre o Frank Sense. Então, ao invés de você ficar dando aula de um monte de produto, ah, qual é o mês aqui que vai receber o produto? Então, a pessoa, pum, recebe aquele ali. Cara, isso vai ser uma coisa bem legal porque vai simplificar. Outra coisa que dificultava para o cliente. Pô, tem que comprar todo mês 50 pontos para poder evoluir no programa de cashback. O cliente não vai precisar mais comprar 50 pontos. Qualquer produto que ele comprar, ele evolui no cashback de 10% a 30%. Então, imagina aquela quantidade de clientes preferenciais hoje que você tem na ativa que você vai ligar e falar para ele o seguinte, se você consumir um óleo por mês de limão, você vai evoluir no cashback. Rodrigo, mas isso só vai valer para o cliente preferencial, para nós vai continuar a mesma coisa. Para o consultor, continua a mesma coisa. O que muda para a gente? É que os clientes preferenciais que estiverem no seu primeiro nível, que consumam menos de 100 pontos, eles vão contar para o seu ativo. com um máximo de 75 pontos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um cliente que consome 10 pontos, o outro consome 15, o outro consome 25 e o outro 25. Somos 75 pontos. Eu não tenho que comprar no mínimo 100 todo mês? Então, eu só vou precisar comprar 25. Vai subir para mim? Vai subir para o seu volume pessoal. Foi uma ideia que eu dei lá em março que eu falei, pô, a gente não aproveita, né? Nem do cliente de varejo nem do cliente preferencial. Isso não serve para cliente de varejo. Eu acredito que a partir de janeiro, cara, não faz sentido nenhuma pessoa ser cliente de varejo. Porque realmente o cliente preferencial vai estar um negócio surreal de vantajoso. Rodrigo, se no primeiro nível tiver mais de 100 pontos de cliente preferencial, picadinho, você vai aproveitar até 75. Uma das coisas que eles não falaram, mas que foi uma ideia que a gente deu lá atrás, foi o seguinte, ele não vai comprar 75? Por exemplo, você não gerou 75? Com mais 25, você está ativo. A ideia que a gente deu lá em março foi o seguinte, se ele comprar mais 25, ou seja, ao invés de 25 para fazer 100, ele comprar 50, ele ter o produto grátis do mês. Entendeu? Porque somaria 125. Sim. Uma coisa que eles não explicaram, tá? E aí, até porque foi spoiler, né? em janeiro, a gente provavelmente na primeira semana deve ter alguma live, alguma coisa explicando tudo. Se esse 75 pontos vai contar para o poder do 3. Entendeu? A gente tem que, ainda não, não disseram por quê. Porque tem uma conta do poder do 3, né? Então, não sei se essa conta fecha dessa forma. mas se contar, acredito que porventura vá contar, você imagina que hoje o consultor tem que fazer 150 pontos, ou seja, R$ 800, mais ou menos, para poder fazer 150 pontos e fechar o poder do 3. Se ele trabalhar os clientes preferenciais dele para 75 pontos, ele só precisa comprar mais 75. Então, nós estamos falando aí menos, né? De 75 pontos, você consegue fazer por menos de R$ 400. Menos investimento, né? Para a gente, não sabe? Se é menos investimento, o negócio se torna muito mais acessível, concorda? Então, assim, a gente vai fazer com que o negócio, através dos clientes preferenciais, se torne mais acessível para os clientes e para o consultor. Porque uma das grandes dificuldades que o consultor tem, isso em qualquer empresa de multinível, é se manter ativo. Então, às vezes, a pessoa tem uma dificuldade, está meio devagarzinho, ou não está fazendo na velocidade que a gente espera e aí começa a pesar o ativo. Cara, é bem simples. Você está com a grana curta, você vai fazer o seu ativo quase todo, até 75% dele, através do trabalho de recrutamento dos seus clientes. Então, não vai ter desculpa a partir de janeiro o seguinte, ah, não me ativo. Porra, não se ativa por quê? Ah, porque eu não tenho dinheiro. Pô, então por que você não faz cliente? Ah, sabe o que que é? Então, você sabe que esse cara não quer nada. Então, não perde seu tempo. Porque a partir de janeiro não tem desculpa mais. Hoje tem. Ah, hoje a pessoa tem que ela, ah, estou apertado, não estou recrutando tanto. Beleza, a partir de janeiro, cara, não tem desculpa para não ficar ativo. porque se a pessoa for fazer só os 100 pontos e ela fechar os clientes que somem 75, cara, é 25 pontos que a pessoa precisa comprar, é 100 reais que a pessoa vai precisar comprar por mês. 100 reais. Então, isso vai fazer com que, eu já tinha passado, não sei se vocês têm participado de todos os alinhamentos, mas eu tenho falado muito sobre a minha visão de 2023 para a Doterra. eu não sei qual a visão de vocês, mas te digo uma coisa, até por experiência de 21 anos dentro desse segmento, 2023 vai ser o ano que as pessoas mais vão ganhar dinheiro com a Doterra e vai ser o começo do momento, né? Sandra, Adriano, Thiele, Deuí, Jeffão, já passaram por isso, que foi no caso da Rinode, viram tudo isso acontecer, sabem que o momento, cara, é um negócio surreal porque é bom para todo mundo que faz, só que você tem que entender o seguinte, antecipação te dá poder, esse é o primeiro ponto, segundo, ó, então vocês estão antecipando agora o que vai acontecer em janeiro, então vocês têm o poder na sua mão, só que o poder sem atividade não gera resultado, então o momento que começa o ano que vem vai ser bom para todo mundo, né? Hoje, cara, eu saí do leadership para a quantidade de mensagem que eu recebi, hoje eu recebi a mensagem do maluco, eu até fiquei chateado na hora, depois eu fui entender, que ele entrou na minha equipe, direto ou de um direto meu, porque eu tinha entendido que ele tinha entrado em uma outra equipe, pô, fiquei quatro anos falando com o cara, de repente, não, ele está na minha equipe, eu falei assim, cara, por que esse cara tomou a decisão agora? aí, isso foi de manhã, o nome dele é João, São Paulo, daqui a pouco eu recebi uma mensagem da menina de Caruaru assim, fui da sua equipe em 2019, caraca, 2019, resolveu voltar agora para o game, eu falei assim, cara, olha o momento aí começando a acontecer, só que dentro do momento, você tem gente que vai ganhar dinheiro, você tem gente que vai ganhar muito dinheiro, e vai ter gente que vai ficar milionário, isso vai depender do seu comprometimento, o quanto você está disposto a realmente não só estar dentro do momento, mas aproveitar isso, e assim, não adianta chorar depois, porque uma coisa que ninguém da minha equipe vai poder reclamar é que eu não avisei, se participa dos alinhamentos, ou se já dei mentoria para alguém da equipe, cara, estou cantando essa pedra já tem um tempo, não é de hoje, vai se preparando, vai chegando, eu estou falando, o momento para chegar está o ano, está o ano, está chegando, e não sei o que, está lá, daqui a pouco eu falo assim, já foi, eu falei, eu avisei, o momento foi está o ano, então está vindo, cara, não tem nada ainda hoje no Brasil, a Doterra apresentou uns números para a gente, Sandra, surreal, olha que loucura, tem 450 mil pessoas cadastradas na Doterra no Brasil, ótimo, 85% dessas pessoas são clientes preferenciais, ok? Então, se a gente, deixa eu pegar aqui o celular, vamos fazendo contas, só para vocês entenderem aonde eu quero chegar, peraí, 150 mil menos 85%, então, 67 mil e 500 pessoas são consultores, se a gente tira aqui menos, 65%, 43 mil estão ativas mensalmente, vocês têm noção que hoje no Brasil tem menos de 50 mil pessoas fazendo Doterra? só que tem 170 diamantes. Isso é bom, né? Isso é bom, porque significa que vai vir mais gente para a gente. É o tamanho do mercado, às vezes a pessoa fala assim, ah, Rodrigo, Doterra ainda tem, às vezes eu recebo, ainda tem espaço para crescer, só em termos de comparação, porque boa parte de vocês também trabalhou na Rinodeia, não estou querendo aqui menosprezar a Rinodeia, não, só para vocês entenderem de números. Cara, a Rinodeia, no auge dela, chegou a ter 11 milhões de pessoas. Está com 50 mil ativos, gente. Só que por que que a gente tem tão pouco ativo e os bônus são tão altos? Uma é que a empresa, por ser americana, você tem conversão de bônus, que começa em 3.05, se você tem volume gerado no Brasil, 4 reais, se você participa das cotas de liderança, do bônus de liderança, se você é premia e acima, e o dólar do dia, se você tem rede fora do Brasil. Então, por exemplo, eu que tenho rede fora do Brasil, o meu Unilevel, quando ele fecha, ele é calculado no dólar do dia. Mês passado, o meu bônus de Unilevel fora do Brasil foi convertido a 5 reais e 22 centavos. Rodrigo, o que significa isso? É que se você trabalha numa empresa de multinível brasileira e você tem mil pontos para receber de comissão, é um para um, você recebe mil reais. Se você trabalha numa empresa como o Doterra, que é uma empresa multinacional americana, como você vai receber os mesmos mil pontos de comissão, esses mil pontos, primeiro, são multiplicados por 3.05. Então, numa empresa brasileira, você receberia mil reais, na Doterra, você recebe 3.050. Se você tem mais mil pontos, por exemplo, para receber, e isso é de bônus de liderança, já virou 4 mil. E se você ainda tem mais mil e vende fora, no dólar do dia, por exemplo, mês passado, no dia que fechou, deu 5.220 reais. Então, significa o seguinte, que uma pessoa que trabalha numa empresa de multinível, hoje brasileira, para ter a mesma bonificação que a gente tem na Doterra, ela tem que produzir de 3 a 5 vezes mais volume do que a gente. Então, significa que você não precisa ter uma rede gigantesca na Doterra para ganhar dinheiro. Você, com uma rede 3 a 5 vezes menor do que numa empresa brasileira, você tem um bônus igual ou maior. a prova disso é, por exemplo, o poder do 3. Com 12 pessoas, você tem ali só do poder do 3 1.250. Só que não tem como ganhar só 1.250, porque tem os outros bônus. Então, esse volume que te pagou o poder do 3, vai ter gente que tem recompra, ou seja, bônus unilevel. Vai ter gente que entrou agora, então tem bônus de início rápido. Então, em média, uma pessoa que tem poder do 3 nível 2, ela está ganhando entre 1.500 a 2.000 reais. Cara, com 12 pessoas ativas. Dificilmente hoje você vai encontrar uma empresa de multinível aqui no Brasil que com 12 pessoas ativas você tem aí dois pau de bônus. Então, isso torna o nosso negócio extremamente atrativo. E a partir de janeiro, mais ainda, porque vai facilitar o consumo. Quantos clientes compraram 50 pontos por um período e daqui a pouco pararam porque, pô, 300 reais estava pesando. Cara, agora vai poder comprar um óleo de limão e vai evoluir. Você acha que uma pessoa dessa vai deixar de comprar? Aí você fala assim, Rodrigo, mas um óleo de limão é 4 pontos, não muda nada. Realmente não muda. E se você tiver mil clientes preferenciais comprando um óleo de limão a 4 pontos, cada um são 4 mil pontos. Significa que se você tiver mais de mil pontos dos seus construtores, você é um premia sendo pago como? com 2 pau e meio de bônus mensal só com seus clientes comprando um óleo de limão. Qual é a chance desse cliente parar de comprar esse óleo de limão se o frete agora é 9 reais a partir de janeiro? O cara está evoluindo e se ele ficar um mês sem comprar ele perde o cashback dele todo, então ele não vai parar e o normal é que essa pessoa vá acrescentando algum óleo. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar tudo isso. É muito dinheiro que vai ser distribuído. Muito dinheiro. Porque tu vai ressuscitar os clientes preferenciais que estão parados, você pode ressuscitar os consultores que tinham dificuldade de se ativar, porque ele pode fazer o cliente preferencial dessa forma e a gente ainda tem o seguinte, cara, o negócio daqui a dois meses isso é a coisa mais incrível. Rodrigo, por que é incrível daqui a dois meses e não hoje? Ah, a Adoterra falou no final de semana e hoje lançar. Porque, cara, ela está te dando dois meses para você preparar a sua base, não sua base de clientes. O que você tem que fazer daqui para janeiro? Aumentar o máximo que você puder a sua base de consultores. Porque são os consultores que fazem os clientes. Então agora não é a hora de você ativar os seus clientes, porque você vai falar com ele de um negócio que só vai sair em janeiro. Então para o cliente não vai fazer sentido agora. Mas para o consultor você já tem que vender a ideia para o novo e para aquele que estava paradinho se ligar e falar cara, você imagina, eu preciso compartilhar contigo a novidade que vai lançar em janeiro porque tu pode resgatar um monte de gente que parou para voltar para o game e um monte de gente que, caraca, isso aí é uma parada legal, eu quero fazer parte. Imagina que daqui para dia 1º de janeiro você lá tem novembro e dezembro, vamos dizer que entre na tua equipe 50 pessoas. Beleza? São 50 pessoas que a partir de janeiro vão buscar 10 clientes preferenciais. Isso vai chamar na Doterra poder do 10. Não é um bônus como poder do 3, não, só para você ter a ideia do seguinte, ter 10 clientes preferenciais de primeiro nível. Cara, se eu tenho 50 pessoas cada um tiver 10 clientes preferenciais, você aumentou sua rede para 500 pessoas. Agora, imagina isso, né? O tanto de volume que não vai dar. Isso é surreal. Até para o cliente preferencial, muitos vão falar assim, se você apresentar qual é o benefício para o consultor, o cliente pode pensar assim, pô, peraí, para mim, beleza, está excelente comprar aqui baratinho. Mas eu conheço aqui alguns amigos que eu posso cadastrar e comprar só 100 reais de produto por mês como consultor. Vai ter cliente preferencial virando para consultor por causa desse benefício, né? É, hoje mesmo, o Jefferson cadastrou a menina, eu acho que ele é do Paraná. Ele cadastrou ela em maio e como cliente preferencial. Hoje, ela já ligou cedo com o Jefferson, ela falou, muda, eu quero ser consultora. Aí ele já fez a mudança hoje de manhã, porque ela viu esse frete de 9,90 e aí a mulher queria só comprar também, né? Ser cliente. Aí ela falou, não, mas é a partir de janeiro. A mulher falou, não tem problema, eu quero fazer o cadastro. É sensacional, é isso mesmo. Deixa eu só ver aqui o negócio aqui, que minha internet deu uma variada aqui. Vou correr. Então é isso, dessa parte do cliente, cara, algo sensacional. Vai ter o tour agora, pós-leadership, como é que funciona? Provavelmente todos vocês receberam e-mail da Adoterra. Então, por exemplo, Sandra, quer fazer um evento aí em Dourados? Silver e acima, você preenche o formulário, informa qual é a data, dia do mês, tudo certinho. E aí você vai entrar num sorteio. Você foi sorteada, a Adoterra vai mandar alguém do corporativo para participar do evento junto com você. Então, quanto antes você preencher essa ficha e mandar para a Adoterra, mais fácil fica, porque aí eles vão sorteando semanalmente com aquele grupo de pessoas que mandaram. Eu, como fui um dos primeiros, já fui sorteado e o Rodrigo Zendaya vai vir participar do nosso evento aqui em Brasília no dia 20 de novembro. Quem tem um ranking abaixo de Silver, até Premier, você preenche e você manda por e-mail. Mas nesse e-mail, todo consultor receber esse e-mail, esse e-mail você pode, ah, Rodrigo, eu sou executivo, eu posso organizar um evento desse na minha cidade. Mandar mensagem para a Adoterra? Pode. Você vai mandar para o e-mail, acho que é eventos, arroba adoterra.com, mas manda lá direto do e-mail que você recebeu da Adoterra falando sobre esse tour, que você pode fazer esse evento também na tua cidade. Então, isso é legal. Outra coisa, até sexta-feira agora, nós estamos com o convite do segundo lote promocional da convenção em maio do ano que vem no Rio de Janeiro, R$300. Como é que funciona isso? Até premia, você pode comprar dois convites, um ou dois convites. Você pode pagar no cartão parcelado, acho que até em cinco vezes, ou no boleto, R$300 por pessoa, beleza? Vai ser de R$17 a R$20. Deixa eu ver se é isso mesmo, só confirmar aqui na minha agenda. Maio 17 a 20. Serão quatro dias de evento. Vai ter uma pré-convenção no dia 17 e a convenção 18, 19 e 20. Então, é quarta, quinta, sexta e sábado. Para quem tem linha ascendente diamante e acima, os diamantes e acima têm uma vantagem que é poder pagar parcelado no bônus. E eles podem comprar diamante e blue diamond, podem comprar até 50 convites e presidential diamond pode comprar 100 convites, até 100 convites. Então, também é uma opção, assim, faz o levantamento da equipe, todo mundo que vai comprar, que vai se comprometer, avisa o diamante ou blue ou presidential acima, ele compra lá a quantidade, por exemplo, vamos dizer que a Sandra quer R$10, então vou botar R$10 lá, vai dar R$3.000. Aí a Sandra já vendeu os R$10 dela, por exemplo. Então, dezembro já vem a primeira parcela, aí pega lá o valor da parcela, passa para o diamante acima, ele vai lá e repõe o bônus dele que vai ser deduzido. Então, dessa forma, você consegue já organizar. Lembrando que até sexta-feira agora só, tá? Depois de sexta, acabou, você já não compra mais o convite esse ano e não vai comprar mais a R$300. Aí em janeiro sai o terceiro lote. Normalmente, o convite da convenção ele vai até o quinto lote. A Doterra já disse que o último lote ele vai custar R$560. Então, basicamente, vai ser quase o dobro do que agora. Então, se você puder se antecipar, já manda mensagem aí para a Tiele, manda mensagem para a Sandra, que são os maiores antes aqui da sala, que são upline aí da maioria de vocês, para ver, eu quero, vamos parcelar aquela coisa toda, eu vejo lá direitinho, porque a vantagem de vocês é que vocês têm duas linhas ascendentes que pode comprar no bônus. Um é o Mauro, que é Diamond, que está acima de vocês, que vocês são na linha pessoal dele também, e o outro sou eu, que sou presidente Show Diamond. Beleza? Então, isso aí já estou avisando, porque ir para a convenção e ir para o leadership é uma questão de planejamento, porque, por exemplo, a convenção de maio do ano que vem já está sendo promovida desde maio desse ano. Então, pô, um ano, aí chega lá em cima da hora e fala assim, pô, não vou, não foi porque não quis, porque não quis se planejar. Então, a melhor forma, todo ano em novembro tem o leadership. Então, se organizar, porque eles já sabem que ano que vem vai ter para você não ficar fora de novo. Então, isso é importante você se organizar, porque esses eventos na Adoterra só acontecem uma vez por ano. Ah, perdeu a convenção ano que vem, cara, só vai em 2024. É muito tempo, e a gente precisa, pelo menos duas vezes por ano, recarregar nossas energias. Então, a gente recarrega nossas energias, tanto no leadership, tanto na convenção, quanto nas viagens de incentivo. Então, isso ajuda a gente a recarregar a energia. Às vezes você, pô, está chateado, está desanimado, porque, pô, o ano não foi legal, ou, né, o ranking caiu, o pago como, aquela coisa toda. Tudo vai para um evento desse, a chave vira, você pega um insight legal, alguma coisa que faz sentido para você, aquilo te motiva de novo, e você, ó, e vai. Todo mundo que foi para o leadership, com esse negócio do clube de vantagens, cara, voltou pilhadão. E tinha gente lá que estava chateado, estava, ah, com certeza, porque você tinha 3 mil pessoas, nem todo mundo lá estava feliz. Tinha gente que, e isso acontece muito, muita gente, às vezes, vai para um evento desse, tipo assim, esse é o meu último evento. Se acontecer alguma coisa lá, incrível, eu volto e vou fazer. Se não, vou desistir. Tem gente que vai para um evento desse para desistir. Aí, chega lá, tem um treinamento incrível com a Alice, aí já pensou, ah, caramba, não sei o que. Aí, cara, isso foi no, foi a última palestra do último dia, no sábado, de 8 da noite, às 9 da noite. Uma boa parte das pessoas já tinha ido embora. É outra coisa que eu também falo. Cara, tu vai para um evento desse, se possível, como é, como termina no sábado, se programa para ir embora no domingo, para você não perder nada. Aí, teve uma galera que foi embora, tipo, 4 da tarde, 5 da tarde, e o melhor dos 4 dias foi na última palestra com o Paulo, das 8 da noite, às 9 da noite, que foi o clube de vantagens. E a pessoa perdeu. Entendeu? Então, isso é importante. Por isso que a gente, não tem convenção no domingo, a Doterra faz no sábado, para que domingo, a pessoa possa dormir lá, por exemplo, sábado para domingo e domingo, ela volta. Ou, se for excursão, vocês podem montar a excursão também, sai no sábado, depois que terminar o evento, sei lá, 10 horas da noite, pega a estrada e volta para casa. Eu só não aconselho fazer isso, você dirigindo. Mas, essa é uma excursão de ônibus, dá para se organizar também, para a galera ir pagando a mensalidade mensal, para poder ir para os ônibus. O que não falta é jeito para se organizar e ir para um evento desse. Por exemplo, a 123 Milhas já vende passagem aérea no boleto parcelado. Então, lá não tem o cartão de crédito. Até isso, não tem mais como dar desculpa. Pode entrar na 123 Milhas, pagar a tua passagem parcelada. Por exemplo, a viagem é em maio. Então, ela tem que estar quitada até abril. Então, se você comprar agora, tu vai ter 90, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Você tem seis meses para pagar a tua passagem parcelada no boleto. Então, isso é legal. Então, assim, hoje, a gente tem várias possibilidades de conseguir participar de um evento desse, que é em maio do ano que vem. É só se planejar e não deixar para lá. Ah, vou deixando lá, quando chegar em março, resolve. Aí a passagem está um absurdo, aí é 2 mil reais de passagem, aí já não dá. Aí tudo vira motivo para poder não ir. Então, começa a planejar como vai ser o seu ano de 2023. Cara, além de trabalhar para terminar o ano, que é importante, terminar bem para você já começar 2023 com a energia lá para cima. É planejar o que você vai, o que já tem de evento pronto da Adoterra que eu preciso ir. Ponto. Qual mais ou menos é o meu gasto? Você consegue organizar isso? E a outra coisa é o que você quer de 2023? É. Precisa definir, precisa sair de cima do muro. Porque, cara, o que você quer para 2023? Quer ser diamante? Quer ser gold? Quer ser platinum? Quer ser silver? O que você precisa definir agora? Ah, você quer avançar rankings altos? Divide o teu ano de 2023 em quatro trimestres. Cara, primeiro trimestre, janeiro a março, o que você espera de 2023? Segundo trimestre, o que você espera de 2023? Então, primeiro trimestre, por exemplo, vou avançar de ranking. segundo trimestre, vou consolidar esse ranking. Terceiro trimestre, vou avançar de novo. E quarto trimestre, eu vou consolidar. É uma opção. Por exemplo, eu fiz isso no ano de 2020. Primeiro trimestre, eu, em dezembro de 2019, defini que em março eu bateria Blue Diamond. Puf, errei por um mês. Não bati em março, bati em abril. Foi isso? Não, bati em março mesmo. Bati em março. E tinha feito que no terceiro trimestre, no último mês do terceiro trimestre, eu bateria a presidente. Foi do presidente que eu errei por um mês. Eu bati no primeiro mês do quarto trimestre. Então, cara, foram... Mas eu estava disposto a fazer em 2020. Foi uma loucura mesmo. Todo mundo em casa, cara, 15, 16 horas por dia na cadeira aqui trabalhando. Por exemplo, uma coisa louca que aconteceu em 2020. Todo mundo... E muita gente sempre falou o seguinte, ah, eu não consigo dar o meu melhor em Inglaterra porque eu tenho que trabalhar o dia todo. E aí, quando foi para casa, que estava em home office, continuou não dando energia. Em vez de já ter aproveitado isso. Ao mesmo tempo, teve gente que não tinha tempo quando estava no dia a dia. E quando foi para a pandemia, fez o pé de meia dele, resolveu o que tinha para resolver. E aí, quando voltou agora para o presencial, saiu do emprego e vive só de Inglaterra. Então, 2023 é um ano que vai ficar na história. Eu falei isso na minha palestra lá no Leadership, fiz a galera ficar todo mundo de olho fechado e falei para eles o seguinte, fecha o olho que eu vou visitar com vocês 2023, que eu já fui lá e vou mostrar para vocês por que vai ser bom. Isso eu nem sabia do clube de vantagens. Eu falei, por que 2023 vai ser bom? Vai ser um dos melhores anos da Doterra, desses primeiros 10 anos de Doterra. Então, eu já estou considerando, inclusive, para frente. É o ano que a gente completa cinco anos. Isso é um marco para qualquer empresa, se chegar a cinco anos de vida. O Sebrae diz que a maior parte das empresas no Brasil, mais de 70%, fecha com até dois anos de atividade. Cara, cinco anos. Então, isso é um fator que já eleva a nossa energia. Segundo, esse ano, 2022, a gente está fechando o primeiro bilhão de faturamento líquido. a gente vai se tornar uma empresa bilionária no Brasil. Poucas empresas fizeram isso. Só que a gente não vai celebrar agora, a gente vai celebrar ano que vem, que é reflexo de 2022. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, toda empresa que foi gigante no Brasil, Emoy, Herbalife, Monavie, RinoD, foram as empresas que tiveram a maior projeção no Brasil, todas elas tiveram um evento que marcou. E que evento foi esse, Rodrigo? Sempre foi a primeira convenção fora de São Paulo. Por exemplo, da RinoD, que é a mais próxima da gente. Que evento foi esse? Foi uma convenção aqui em Brasília em abril ou maio de 2015. Foi quando um dos meus amigos, Evandro Viana, bate Imperial 2 Star, ganha uma Mercedes em uma maleta de um milhão de reais. Ainda talvez vá lembrar disso. Foi um evento aqui, foi a primeira convenção da RinoD fora de São Paulo. Dali começa o momento. Monavie, foi a empresa que eu fiz durante sete anos. A gente vinha pra lá, de repente, 2010, puf, primeira convenção fora de São Paulo no Rio de Janeiro, depois dali o negócio, pum, e pouco. Emoica, primeira convenção fora de São Paulo, os caras vão pra, se eu não me engano, Maracanã, põe cem mil pessoas no Maracanã. O negócio faz assim, puf. Então, a gente vai pra primeira convenção fora de São Paulo. Com tudo isso que eu tô falando, é o terceiro ponto que, nessa análise, vai fazer com que 2023 seja sensacional. Então, vai ser um marco, primeira convenção fora de São Paulo. Rio de Janeiro, Rio Centro, ano que vem. Quarto ponto, primeira convenção para mais de 10 mil pessoas. Primeira convenção para mais de 10 mil pessoas. Então, tem uma coisa, você tá numa convenção de 3 mil pessoas, é legal, 7 mil, mas quando você rompe 10 mil, você fala assim, opa, peraí, nós estamos num outro patamar. Daqui a pouco você fala assim, daqui a dois anos tá fazendo convenção para 20, 25 mil, já não é qualquer lugar que cabe a gente. Esse é o quarto ponto. Quinto ponto, inauguração da fábrica em agosto, em Joinville. Eles não mostraram isso no leadership, mas como eu sei quem é o responsável pela fábrica, quem é o diretor responsável por isso, eu cheguei nele e pedi para ele me mostrar as fotos. Gente, cara, isso eu vi, ninguém me falou. A fábrica já tá externamente, já tá quase pronta. Cara, eu fui lá em agosto, só tinha os pilares em cima e as colunas. Ela já tá toda fechada, já estão trabalhando a parte interna que a parte externa já tá toda pronta. além de competente, tem poder aqui para fazer o negócio andar rápido. Sexto ponto. Travou aí, Rodrigo. Travou, peraí que minha conexão que vocês estão me ouvindo, mas travou o vídeo aqui, já já lá volta. Mas eu vou falando aqui, bom que vocês vão visualizando. Sexto ponto. Vamos fazer 2023. Clube de vantagem. Aqui, a cerejinha no bolo. Sétimo ponto. Toda empresa, quando chegou no momento, um ano antes, que é esse ano de 2022, grandes líderes do mercado começaram a entrar na empresa e se posicionar. na RinoD foi em 2014. Quem que chega em 2014 na RinoD? Eduardo Freire, Claudemir Rodrigues, Bruno Borges, Júnior Multinível, Gabi Dermínio, Lucas Batistone, Gabriel Leandro Kens, que só fera braba. Esse ano, a gente tem um monte de gente boa que chegou na empresa. Leva um ano para esses caras realmente começarem a ter grandes resultados. Então, isso mostra, é o sexto ponto para que a gente possa ter 2023 sensacional. Sétimo ponto. A gente teve, de outubro do ano passado, a set... Caiu. Acho que a conexão dele estava ruim, né? É, acho que é a conexão dele lá. Estou anotando tudo, gente. É que hoje aqui, em Brasília, está caindo um pedaço. Então, deve estar oscilando. Está chovendo ali? Não, chovendo muito. Sétimo ponto. De outubro do ano passado, de outubro do ano passado a setembro desse ano, nós tivemos nove Presidential Diamonds novos. Tivemos mais ou menos, acho que foram 20 Blue Diamonds novos. E 52 novos diamantes. Você tem noção que já foi um diamante novo por semana? São 52 semanas, acho que a gente tem no ano. O que vai acontecer em 2023? A gente vai ter, no mínimo, 12 novos Presidential Diamonds. Vai ser basicamente um por mês. Nós já tivemos, no último ano, mais Presidential Diamonds qualificados do que os três primeiros anos, somando a qualificação dos Presidential Diamonds. Nos três primeiros anos, nós tivemos uma média de dois a três Presidential Diamonds novos por ano. No último ciclo, agora, nós tivemos nove. Ano que vem, a gente vai ter, no mínimo, de 12 a 15. Então, o que significa isso? 12 a 15 novos Presidential Diamonds? Novos, tá? Não é quem já está. Então, para ter 12, se com nove, nós tivemos nove Presidential, isso ajudou a qualificar mais ou menos 15 a 20 novos Blue e 52 novos Diamantes, significa que com 12 a 15 novos Presidential Diamonds, a gente vai ter por baixo uns 80 novos Diamantes. Ou seja, vocês que estão aqui agora não são Diamantes. Podem entrar dentro desses 80 novos Diamantes no ano que vem. vai ter mais ou menos aí uns 35 novos Blue Diamantes. Tudo isso é pessoas que estão fora na Doterra e nem, muitas das vezes, não fazem nem ideia que vão chegar nesses ranks o ano que vem. E aí a Doterra, depois da cereja do bolo, você acha que não pode ter mais nada do clube de vantagem, ela vai lá e joga o chantilly. E pela primeira vez, ela anuncia com um ano de antecedência, qual vai ser a viagem de Blue Diamonds em 2024. Porque ano que vem, 2023, em fevereiro, a gente está indo para o Quênia. Vamos fazer safari na África. E aí a Doterra anunciou que é de 2024, ou seja, daqui a um ano. Você vai ter um ano para se qualificar. A qualificação começa agora em dezembro e vai até novembro do ano que vem. Não, minto, até outubro do ano que vem. Então, de dezembro ao outubro do ano que vem. Cara, para Jerusalém. Eu vi. Eu ainda falei, meu Deus, Jerusalém, que louco. Que legal. É muito louco isso, né? Porque... Eu vi no domingo, meu Deus. Então, por que que ela também resolve lançar com um ano de antecedência? Cara, vai ter gente que olhou aquilo ali e falou assim, cara, eu vou estar nessa viagem. e vai meter o louco em 2023, vai dar o melhor, não vai olhar para o lado, não vai ter final de semana, não vai ter feriado. E muita gente vai falar assim, pô, mas... Aí em 2024 a pessoa vai estar lá em Jerusalém com a vida financeira resolvida e ainda lá com tudo pago lá pela Adoterra. Então, cara, isso é sensacional, assim. Adoterra vem evoluindo muito forte, né? Enquanto em outra, muitas vezes, outros negócios, as empresas estão correndo no desespero. Cara, aqui a Adoterra vem dando assertividade nas suas ações. Ano que vem a gente vai ter abertura de mais casas Adoterra, né? Então, as casas Adoterra é sobre volume na tua região. Então, a ideia da Adoterra é a seguinte, você tem um bom volume na tua região, consistente na retenção, você vai ter uma casa Adoterra. Então, quem é responsável por ter casa Adoterra na sua cidade, no seu estado? Os consultores. São Paulo já tinha, depois a segunda foi em São Luís, porque uma das maiores retenções do Brasil fica em São Luís. Terceira agora, Rio de Janeiro. A quarta, se eu não me engano, vai ser em Goiânia. Então, começa. Daqui a pouco, Brasília, Curitiba, pode ser em Campo Grande, para o Mato Grosso do Sul, pode ser em Dourados. O que vai influenciar é a questão de volume. Então, assim, é trabalho dos consultores. Não é que, a Adoterra gosta ou não gosta. Não, é volume. Gerou volume consistente. Aqui vale a pena, porque tem um custo. E é um custo que a Adoterra mantém. E o legal é o seguinte, é uma área que é totalmente gratuita para os consultores. Então, você vai poder usar as salas de reunião e lá tem a distribuição. Então, o seu consultor, o seu cliente compra, daqui a uma hora, ele vai lá e retira o produto. Isso agiliza. Para quem já trabalhou em empresa que tem essa distribuição, agiliza demais. Só que, em outras empresas, o próprio consultor tinha que tirar do bolso 500 mil, e um milhão de reais para montar um centro de distribuição. E, muitas das vezes, ficar preso dentro do centro de distribuição. Muitas das vezes, quebrar, porque você só vive se tiver rede no local, se não tiver rede, você acabou com a tua franquia. Nesse ponto, não, cara. Quem está correndo esse risco é a empresa. E ela só quer uma coisa da nossa parte, que a gente trabalhe. Só isso. tudo isso faz com que 2023 venha encaminhando para ser um dos melhores anos da Odoterra. Não só dos primeiros cinco, mas dos próximos cinco. Então, eu acredito muito que 2023 realmente vai ser um grande divisor de águas, de cheque, indo para estratosferas. Então, assim, que a gente já ganha muito. Você imagina com tudo isso, daqui a pouco, você tem pessoas aqui no Brasil ganhando um milhão de reais por mês. Então, está muito próximo disso. Mas não só isso, né? Cara, se você pensar que um diamante raso da Odoterra, cara, hoje, o diamante, assim, pequenininho, está ganhando 35 mil. A média dos diamantes é 52. Mas um diamante novo, em média, ganha 35 mil. Cara, isso em nenhuma empresa brasileira, um diamante ganha isso. Ganha ali cinco, seis, sete mil reais e, cara, 35 mil. Se você for um diamante pequenininho, você já, 35 todo mês, você já resolve a sua vida. Daqui a pouco, você vai perceber que o Nilevel começa a crescer. Com dois anos como diamante, teu bônus vai para 40, 50 mil, pronto. Aí é nadar de braçado. E isso vai fazer o seguinte, imagina hoje, você já faz um trabalho excepcional com o recurso que vocês têm hoje. Imagina se você ganhasse 30 pau todo mês. O quanto mais você não poderia fazer, o quanto mais você não ajudaria as pessoas. Olha aí, Tia. Que coisa. A gente estava pensando ninho mesmo, Rodrigo. Acabei de pensar nisso. Falei, gente, já pensou? Eu vou pegar vocês duas, que são os maiores rancos da sala. Se vocês tomam a decisão, e, cara, 2023 é o ano para isso, para vocês se tornarem diamante, e vocês ganharem, 35 mil reais. Vocês são diamantes novas. Cada uma. Significa que, a partir de agora, vocês têm potencial de negócio mensal de 70 mil reais. o quanto isso não alavancaria o negócio de vocês e da equipe de vocês? Dá até para morar em Jerusalém. Se eu for para em Jerusalém, eu nem volto para o Brasil mais. É porque, uma coisa é o seguinte, eu ganho. Beleza. Mas o que que impulsou no meu negócio? Não é só porque eu ganho, é porque eu tenho hoje 12 pessoas, não, 13 pessoas que estão nos rankings de diamante acima. Então, cada uma dessas pessoas ganha muito dinheiro. Então, no montante, a gente faz mais negócio. Então, imagina daqui a pouco mais duas diamantes, que são vocês, vocês começam a potencializar para a equipe de vocês também poderem chegar nesses níveis. Então, muitas das vezes, a decisão de ter uma equipe próspera parte da gente. de sair de cima do muro e falar assim, cara, vou me posicionar em 2023, é o ano, organizar, planejar, sentar com o marido, com a esposa, enfim, com o companheiro, com o companheiro. Cara, esse é o ano. Não vai voltar 2023. Eu estou avisando dois meses antes, não vai voltar. Daqui a pouco, como foi um ano atrás, daqui a pouco a gente está fazendo o alinhamento e fechamento do ano. Daqui a dois meses acaba o ano. Mais um ano foi. Daqui a pouco eu estou falando, e aí, gente, 2023 foi sensacional, foi incrível. Estamos aqui com não sei, quantos diamantes, não sei quantos blue, não sei quantos presidential. Daqui a dois meses estamos indo para a viagem de Jerusalém. Aí você pode falar assim, cara, pô, o Rodrigão falou isso há um ano atrás. E hoje eu estou aqui. Ou pode falar, pô, o Rodrigo falou isso há um ano atrás. E mais um ano eu comi mosca. Bora, Adriano. Vamos bater diamante, Adriano. Um ano. Pensa nisso, cara. Um ano, você não vai trabalhar só um ano na Doterra, mas, cara, um ano, que você vai, pensa o seguinte, que você vai fazer em um ano o que você faria em dez. Imagina o volume de negócio que você faria em dez anos dentro de um ano. Um ano separa você, por exemplo, de Jerusalém. Você do jantar de gala ano que vem, é daqui a um ano, que é novembro do ano que vem, de subir lá no tapete roxo, ser reconhecido como diamante, blue, ou presidential diamond. recentemente tivemos uma menina que com quatro meses de negócio, nunca fez multinível, tinha acabado de dar à luz, o filho tinha algumas semanas só, que é a Gabi e a Bianca, e hoje são presidential diamond, bateram com seis meses de negócio, sem nunca ter feito. é muito louco isso, então assim, então no Brasil, nós já temos gente que bateu de presidential com seis meses, com dois anos, com um ano e meio, com três anos, com quatro anos, tem de tudo, tem para todos os gostos. Teve agora um presidential diamond que ficou um ano e meio como gold, e aí, não é um casal, como gold sendo pago, como silver, né, com rank abaixo, até com esse cara um, pô, não quero mais isso, cara um puto com isso, tomaram a decisão, um ano depois, era um presidential diamond. Às vezes, eu já falei isso para vocês, né, o sucesso, ele é construído na nossa inconveniência, isso é muito sério, por quê? Porque a maior parte das pessoas quer fazer negócio na sua conveniência, então imagina que a Sandra toda semana tivesse que ir a Campo Grande, fazer evento e voltar, toda semana, durante um ano, isso é inconveniente, mas isso faz com que tenha resultado. Ao mesmo tempo, não, estou fazendo aqui o que é, ah, faço uma reunião por semana online, faço uma caseira uma vez por mês, lanço, isso é conveniente, então isso não te exige, aquilo que não te exige, não faz você evoluir. Então, às vezes a gente tem que pensar nisso, cara, o que me gera hoje inconveniência para que eu possa buscar aquilo que eu não consigo, porque o ranking que todos vocês estão aqui na sala já tem, já está cômodo, já é conveniente. Como você gera inconveniência agora para vocês saírem de onde vocês estão e irem para cima? É isso que você tem que pensar, cara, e a inconveniência, ela está na intensidade, inconveniência está na intensidade. Imagina que hoje, vocês estão fazendo aqui toda terça-feira uma reunião às nove horas da noite aqui e oito horas daí, beleza. E se fosse isso de segunda a sexta? E se fosse isso de segunda a segunda? E se tivesse quatro classes semanais, um em cada cidade próximo aí toda semana? Isso é inconveniência, isso incomoda, gera cansaço, em alguns momentos você vai ser ah, pô, não vou aguentar, estou aguentando mais, por que que eu fui escutar o Rodrigo? É isso que lá na frente gera o resultado que as pessoas não entendem. Por exemplo, eu cheguei na convenção, no leadership, e é muito louco, né? Sempre tem um que trabalha mais que você. E aí você vê que não está fazendo nada. A hélice chegou no Brasil na quinta-feira, passou a noite inteira viajando, pegaram ela no aeroporto, levaram direto para o evento, que começava às oito da manhã. Aí atrasaram um pouquinho, começou às nove, que deu tempo de pegar ela no aeroporto, tipo seis e pouca da manhã, a mulher tomou um banho, tomou um café e veio. Cara, ela ficou cinco horas em pé. Não sentou em nenhum momento. Deu três intervalos de dois minutos e ficou cinco horas. Aí, beleza. Dia seguinte, ela ficou sentada lá, não palestrou. No outro dia, palestrou na parte da manhã, 30 minutos, saiu de lá, levaram ela para o aeroporto, porque ela estava indo para a Índia. Sabe quantos dias ela não vai em casa, trabalhando? Isso que a mulher é triplo diamond, significa que ela é presidential no primeiro ID, presidential no segundo, diamante no terceiro. A mulher ganha quase 10 milhões de dólares por ano. Não precisava estar nesse ritmo. 62 dias que ela está fora de casa trabalhando. Aí eu falei, caraca, não estou fazendo nada. Aí, beleza. Aí vem a Emily Wright, que é uma das fundadoras. Cara, ela chegou no Brasil, deu a parte dela, no dia seguinte de manhã, deu outra parte, foi para o Japão. Ela ficou um dia e meio no Brasil. Você tem noção de sair dos Estados Unidos, vir para o Brasil, uma viagem, porra, de Utah, que foi onde eu morei ano passado, para Brasília, não tem voo direto. Então, só para você ter uma noção, se você sair de Utah e for para Miami, que é o ponto mais próximo aqui do Brasil, são cinco horas de voo. De Miami para cá, por exemplo, para Brasília, dá mais ou menos mais de umas oito horas. Para São Paulo, você põe mais aí, quase duas horas. Então, ela gastou por baixo, isso eu não estou botando conexão nem nada, dez, umas quinze horas de voo. Puf, chegou aqui, ficou um dia e meio. Ela ficou, basicamente, porque eu não sei o tempo de conexão, mas ela ficou quase o mesmo tempo que ela ficou aqui, ela ficou dentro do avião. Cara, pegou um avião para ir para o Japão, participar de uma convenção onde ela é eficaz, sei lá, dois, três dias, daqui a pouco para outro lugar do mundo. Mas eu falo assim, cara, estou fazendo nada. A mulher é dona da empresa, bilionária, que não precisava disso. Essa é a grande verdade. A outra, porra, dez milhões de dólares por ano, está há 14 anos, já está aposentada. A mulher é dona de um castelo na República Tcheca, tem 62 dias que ela não vai em casa. E às vezes, você tem aqui um elite, um executivo, um premier, um silver, um gold, um diamond, que não gosta fazer três classes na semana, que não gosta ficar comprometido seis meses. Mas a pessoa sonha em ir para Jerusalém. Então, você percebe, mas essa é a grande verdade, aí a gente percebe que no dia a dia, as nossas ações falam muito mais alto do que aquilo que a gente fala. E é as nossas ações que vão fazer com que a gente conquiste tudo aquilo que a gente deseja dentro do Terra. Uma das coisas que me passou muito desses três dias que eu fiquei lá, quinta, sexta e sábado lá em São Paulo, passaram pessoas incríveis no palco, gente que palestra muito bem, gente que não palestra muito bem, enfim, se você gosta ou não, não importa. Sabe o que que importa? É que todos tinham uma coisa em comum, consistência, intensidade. Foi isso que fizeram com aquelas pessoas que estivessem ali no palco compartilhando a história delas. então a consistência e a intensidade ela é muito maior do que qualquer dom ou habilidade. Ah, você sabe ou não apresentar? Cara, se você tiver consistência e intensidade, você vai chegar lá. Ah, você fala muito bem de produto ou não, se tiver consistência ou intensidade, você vai chegar lá. Tu fala muito bem do negócio ou não, se tiver consistência e intensidade, pode. E se a gente hoje, se as pessoas fizessem um exame de consciência profundo e fossem verdadeiras com elas mesmas, elas iriam perceber que ah, estou há seis meses, um ano, dois anos, três anos na Doterra e não tenho o resultado que eu quero, é porque em vários momentos eu deixei de ser consistente e deixei de ser intenso. E problemas N, N problemas, mas que eu deixei escapar aquele momento, fiquei um tempo off, não sei o que, e agora é tipo, estou aqui focado na alimentação, na musculação, na atividade física. Daqui a pouco acontece alguma coisa, alguma chateação, eu paro. Aí você fala assim, putz, chutei o balde, vou voltar. É sempre difícil recomeçar e é sempre mais difícil ficar recomeçando. Então, melhor do que recomeçar é nunca parar. Por exemplo, eu lembro que eu cheguei na convenção agora no Leadership, cara, todo mundo, pô, você está com o rosto fininho, está mais em forma, não sei o que, já reduzi 10 quilos. Só que quando eu comecei esse processo em janeiro, eu lembro que eu ia todo dia eu pesava, eu tenho uma balança aqui em casa, todo dia eu pesava na balança. Pô, não perdi nem uma grama, não perdi nem 100 gramas. E não sei, eu comecei a perceber que aquilo estava me fazendo mal, né? Três meses eu achei que já ia os 10 quilos. E depois eu parei para pensar, falei assim, pô, eu não levei três meses para ganhar 10 quilos. Foram alguns anos. Mas eu quero um resultado rápido. E aquilo te desmotiva, né? Até a hora que você fala, não, peraí, tem que ter paciência. Aí eu me despluguei. E é louco, eu já falei isso para vocês. Se desplugue do resultado, foque no trabalho. Eu me despluguei do resultado. Parei de ficar me pesando, foquei na alimentação, foquei em dormir melhor, foquei em utilizar os olhos, foquei em fazer atividade física. E de repente, quando você menos percebe, e eu já não estava assim, as pessoas começam a reparar o teu resultado. Então, é muito louco isso, porque às vezes a gente quer o resultado e a gente fica tão focado em ter o resultado que a gente esquece que a gente não está fazendo o trabalho da forma adequada. Quando você coloca as tuas metas, o que você quer para 2023, como é que você quer fechar esse ano, você coloca lá. Então, por exemplo, eu quero fechar o ano de 2022 assim, definiu, põe lá, lá na caixinha do resultado. O que vai te levar para esse resultado? É o trabalho. Aí você começa a focar no trabalho. Fazer. Sem olhar para o lado, sem reclamar, sem mimimi e vai. Quando chegar lá, você vai analisar. Chegou? Não chegou? Daqui a pouco as pessoas vão falar assim, Sandra, parabéns, cara, pela qualificação de Diamond. E é mesmo, eu fechei. Você nem se dá conta, você está focada no trabalho. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa ajustar. A nossa mentalidade, o nosso mindset para planejar aquilo que a gente quer alcançar, mas ter o nosso foco muito mais na atividade do que no resultado. Porque o resultado não vai vir agora. Muitas das coisas que você vai colher o ano que vem, você já está plantando há seis meses atrás e ainda não sabe. Só que a gente não tem essa noção. Lá na frente, você vai perceber isso. Vai ter gente que vai tomar a decisão. Oi? Quer só o resultado, mas não quer fazer o que tem que ser feito, né? Exato. Vai ter gente que vai chegar na convenção. Olha que loucura. Tem gente que não está na Adoterra agora. Vai entrar no ano que vem. E essa pessoa vai para a convenção e vai chegar na convenção e ela fala assim, caraca, 12 mil pessoas, 15 mil pessoas. qual eu vou? E a pessoa vai sair de lá e tomar a decisão de fazer. Seis meses depois, um ano, dois anos depois, ela começa a colher o resultado. Então, o que você vai colher lá na convenção, você já começou a construir agora. Essas decisões são decisões diárias. Hoje, vocês tomaram a decisão de estar aqui comigo nesse bate-papo. Teve gente que tomou a decisão de não estar. Então, às vezes as pessoas acham que a gente faz alguma coisa grandiosa. não são pequenas decisões que a gente toma todos os dias. Imagina essas pequenas decisões como um tijolinho. E cada dia você pega um tijolinho e põe na parede. No dia seguinte, você pega um outro tijolinho e põe na parede. Quando você menos espera, a parede está pronta. É isso. Tem alguma pergunta aí, Tiele? Não, estou anotando tudo aqui. Anotei bastante coisa e realmente o que você falou. O negócio é tomar a decisão mesmo, de fazer um pouquinho, mas com consistência e intensidade. Eu anotei aqui, está anotado aqui. Consistência e intensidade. Então, é isso aí, gente. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar agora para o Rodrigo, é a hora, gente. É. Qualquer coisa, é só abrir a câmera, a gente abre o microfone aí, gente. Rodrigo, eu quero agradecer desde já, a tua disponibilidade aí de estar com a gente. E foi gravado, não é, Sandra? A gente vai ter que reviver de novo. Foi muito bom. Foi muito bom, viu? Tamo junto e vamos embora. Quero mais vezes a gente poder se encontrar aqui, bater esse papo com a equipe de vocês. A equipe de vocês é uma equipe que eu gosto bastante. Talvez foi nesses quatro anos de Doterra, o lugar que eu mais fui foi aí na região do Mato Grosso do Sul. Para vocês terem uma noção, onde eu tenho o Presidential Diamond, que é o Alan, em quatro anos eu fui lá acho que duas vezes. Nossa! Eu estou organizando agora também para partir de janeiro também uma decisão, assim como vocês, as minhas decisões, de ano que vem buscar o Double Diamond. Então, e eu sei que tem que cair na estrada, então já comecei hoje com a Thaís, como janeiro é o mês que as meninas têm férias, quero ver se eu consigo organizar a maior parte das viagens para elas poderem ir também e da gente planejar até para ir também em Dourados, em Campo Grande, regiões próximas, a gente começar a realizar os eventos presenciais, começar a ir janeiro forte para poder fazer o ano ser um ano maravilhoso para todo mundo. Bom demais, bom demais para você. O Adriano Raisman está agradecendo aí. Valeu, bom demais ter tudo com a gente. Mas é isso aí, Mato Grosso do Sul está aberto, a nossa casa aí, acho que Campo Grande também está aberto para você. Rodrigo, muito obrigado. Bora, que eu quero ter diamonds aí, a gente precisa ter chuva de diamonds, dourada e Campo Grande. A Cátia também está agradecendo aí, a Cátia é uma cadastrada nova que está com fogo, está com gás aí. Está em fogo, a Cátia aí, estamos juntos, Cátia, esse é o nosso Rodrigão aí. Rodrigo, muito obrigado mesmo. Vamos para cima. Se quiser, dá um recado aí, Cátia, pode falar com o Rodrigo aí. Você fechou o seu áudio? Ela fechou? Acho que travou dela, acho que travou. Travou? Oi. Agora voltou. Oi, eu não ouvi. Oi, Cátia. Oi, fala lá, Cátia. Não, falei, vamos para cima. É isso aí, Cátia, você está em qual cidade? Cátia, você está em qual cidade? Eu estou em São Paulo. Pô, bom demais, São Paulo, cara, é muito louco, não tem presidente show diamond em São Paulo ainda. Nossa, olha aí, eu não tenho presidente show diamond. Ah, mas vai ter. A vaga. Mas vai ter. Em breve. Eu acho que em São Paulo, São Paulo inteiro, eu tenho dois Blue Diamonds, né, em São Paulo. Ainda tem o Mário Meirelles, acho que Ariadne, Estês, eu acho que tem quatro ou cinco Blue Diamonds de São Paulo, é muito pouco o tamanho de São Paulo, né, pegando capital e interior, né. Então, assim, é isso que eu falo para vocês. Cara, não tem nada de do terra ainda, tem nada. A gente tem aquela cidade no Brasil, a Emily apresentou para a gente um insul, né, porque também não fala da cabeça, são tudo em cima de números, mostrou questão de retenção, como é que está no Brasil. Cara, sabe qual é a capacidade? Porque o Paulo sempre falava de 12 mil diamantes, mas ela chegou e mostrou um estudo que, na verdade, no Brasil, como a gente tem potencial de mercado aqui e fora, né, porque tem brasileiro no mundo todo, o Brasil tem potencial para ter 17 mil diamantes e acima. Tem 170 hoje, ou seja, 1% do que a gente pode chegar. Vamos dizer que não chega a 17 mil, Tem noção? 1.700 diamantes? Hoje tem 170, seria 10%. Então, significa que ainda dá para fazer mais 90% de diamantes. Tem vaga, né? Tem vaga. Tem muito campo aberto, né? Verdade. A Cássia vai chamar a Tiele e a Sandra. A Tiele conhece, eu compartilho do Terra, já deixo o link. Eu tenho fé que vai brotar. Verdade, Márcia. Verdade. Continua, é consistente, Cátia. Tamo junto. Top, top. Rodrigo, muito obrigada. Obrigado, gente. Um beijão para todo mundo. A gente está aqui na live de hoje, mas a gente quer agradecer as pessoas que ficaram aí, ainda tem 26 pessoas na live, A gente bateu o recorde, viu, Rodrigo? A gente nunca está... As nossas lives, acho que deu o máximo 20, né, Tiele? É, é verdade. O Rodrigo puxou a gente aí para a live, hein? Então, a gente bateu o recorde. É, e tem muita gente que não pode estar aqui, queria assistir a gravação, depois vai estar assistindo também. Mas vamos tirar uma foto aí, Sandra. Ô, Rodrigo, você tem um óleo aí? E a conexão aqui... Vocês estão me vendo ainda? Porque a conexão aqui travou para mim. Eu também. Vamos tirar a foto aqui, ó. Você vai tirar? Espera aí, vou pegar o óleo, então, de Erva Baleeira. Ó, todos em pedaço para nós. Ih, ele saiu. Peraí, ele saiu. Peraí, ele saiu. Tira a foto. Tira antes que caio. Vai, vai. Aê! Valeu, Rodrigo. Gratidão, viu? Tamo junto. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau, Cris. Tchau. Beijão, gente. Até mais. Quinta-feira tamo junto. Tamo junto. Falta classe. É. Eu preciso parar a gravação, Jefinho. Vamos parar aqui. Parar a gravação.